Olá simios, simias e ao mais uma vez aí nós Abner Trovanito, culinária animal Agradecer aí o fã que me ajudou ontem, mandou um pix aí pra mim Muito obrigado, pagou o meu almoço aí de hoje Cheguei cedo no serviço, mas o patrão tinha esquecido a chave, chaveiro Aí, chegou, acabei abrindo, acabou abrindo tarde, chaveiro aí, ó Papel almoço Ai, linguiça com ovo, ó, uma bomba, isso é louco Muito obrigado aí É, ontem eu acabei com o macarrão ontem Comi o macarrão e farofa só, farinha farofa e oco É, era o que tinha Tava só com oito reais ontem Aí foi o que eu consegui comprar A mortadela eu tinha feito tudo no almoço e comendo pão Cedo E agradecer Agradecer a galera aqui, né, tudo aí Muito obrigado Coração É Deixa eu ver se eu consigo arrumar Arrumar serviço aí durante a semana Pagar aluguel Se Deus quiser eu consigo A água ontem saiu um pouquinho de água da torneira É pressão, falaram que é pressão da água Tem que ficar sugando, sugando o cano, sugando o cano Pra ver se sai a água É foda, aí é foda Nossa, que bom Minha amitinha é doze real Minha amitinha é doze real Minha amitinha é caprichada, ó Bem temperada Você vai comprar um pacote de arroz hoje Antes de eu ir pra casa Comprar um pacote de arroz Comprar o alho que acabou E alguma mistura barata Aquilo aí vai ser peixe Que é o mais barato que tem lá no Extra É peixe mesmo Tá vendo, mano? Acordei cedo pra fazer o serviço Mas não consegui fazer Porque o chave tava fechado O patrão levou a chave Que levaram a chave Acordei cedo à toa Não consegui exerir o serviço Então eu tenho que fazer o serviço Come Caralho Mas eu consigo terminar amanhã Agradecer à galera aí que tá me ajudando a crescer o canal Da cada vez maior Canal Trinta mil inscritos eu vou sair de Marmor Fantasiado Vanessa falou que vai ajudar Fantasiar eu Canal do Levi Chegar a mil inscritos eu vou Sair de Xuxa E as craquitas Virei para a galera ajudar Nossa Delícia Só agradece Agradece ao Agradece a vocês todo mundo E vamos torcer por esse serviço Pelo amor de Deus É De dar um dinheiro para o dono da casa De comprar comida De levar vídeo E Pronto que vamos Trabalhar Fazer o regime direito também Comer Fazer comida em casa Comida mais saudável E Vamos que vamos Separar Simples Simples Muito obrigado a todo mundo E é isso Valeu Muito obrigado a todos nós Não E é isso Obrigado.